Ninguém vai entrar aqui na casa mesmo? Não é não. Olá meus lobis, minhas lobis, olá meus farinos, meu Deus. Aqui é o Kalan. Aqui é a Amarela. E aqui é a Minela. Estamos aqui de volta com esse jogo que... Alguém não participou, mas agora vai, né? Esse jogo maravilhoso. Nick Toons Globs of... Exatamente esse daqui. Globs of... Globs of... É o único nome que eu pensei pra nome zoeiro. Tá, aqui vai o Jimmy Neutron e o Plankton. Tu vai com o Plankton, né? É. E tu vai com quem, Mirella? Qual desses dois? O Jimmy Neutron? Então eu vou com o Jimmy Neutron também, porque eu tô nem aí. Sei lá, né? Vai que eu não tenho outro personagem. Se tivesse de três... Até... Se tem Tik Tok. Tem. Se não tiver, abaixa. Hoje não vamos trazer um jogo de dois, né? Mas depois a gente traz, porque... É pura loucura e diversão. Oi. É? É por isso mesmo. Mas eu te avisei. Eu te avisei. Hoje estamos em clima de... Ah, peraí. Feliz 7 de setembro pra vocês. Não sei se na cidade vocês tem desfile. Mas na nossa tem. A gente não vai, mas... É comemoração. É comemoração. Eu falo que ele vai... Festa... Festa sexta... Hoje, né? Hoje. Sexta, sábado e domingo. Vamos estar todo mundo de ressaca. Vai estar de sono, gente. A gente tá fazendo prova. Literalmente, gente. A gente tá fazendo prova. Vai estar de ressaca. Todo mundo vai estar de ressaca. Essa pessoa não vai estar de ressaca de cabelo. Bebida azul. Ah, bebe... De o quê? Bebida azul. Bebida azul. Isso e bebida, pelo menos? Bebida, cai álcool, imagina. Cai álcool. Álcool? Mas álcool forte? Não, mãe. É leve. É leve. Mas se ficar bebendo um... Demais. Se for só beber só uma tarda dele, não fica muito bem. Mas se beber três... Mas se beber toda, toda... Tipo assim, de uma vez. Igual aqueles lá. Vira, 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 vira. Ah, vira tequila. Virar tequila, né? É. Não, não, não. Tu tem medo? Isso aqui eu tenho muito medo. Tu quer ter risco. Nossa, ela tá com medo da Granny. Na Granny não tem como coisar ela, né? Como comer ou quer dizer matar ela? Travar ela. Acho que tem. É, gente, a safadeza não vai parar nesse canal. Não tem mais graça não, a Granny. A Granny não tem mais graça. Depois de discutir. Hoje em dia. Tem como bugar ela, né? Ainda tem como bugar ela? Tem. Sério? Eu achei que eles... Tá bom. Eu achei que não podia mais bugar ela, Amarelo. Esse é o que? Cadá, que essa aí bugou? Ah, esse... Ela bugou, foi. Eu tô na escola? Não, hoje não tem aula pra ninguém, menina. Eu achou que a gente tinha aula pra... Vai. 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 A mania. Vai que a mãe dele... Não. Não, e sabe o que que é o pior? Eu acho que eles vão marchar igual o peruano, né? Eu não sou nem idoso de marchar igual o peruano. Eu também. Desculpa se tiver algum peruano aí que é escrito, nossa, eu acho difícil, mas desculpa a oferta, tá? Porque eles não querem. Porque eles vão marchar igual o peruano, que eles vão marchar igual o peruano. Só que eu não sei o que. Só que eu não sei o que a 14 de maio é... E o 10 de maio não faz mais do que a gente. Não, não, e... Não, e eles são os penúltimos. Ele não estuda mais nessa escola, eu não sei porquê. Sim, o 10 de maio não faz mais do que a gente. Ah, o 10 de maio não faz mais do que a gente. Deveria sair por último, né? Deveria sair por último, porque eles são os mais do que a gente. Não, a gente tem que... Mas é do maior pro menor. Não, isso aí. De último? É? Porque a gente é maior. Ah, que nós somos adolescentes, nós somos jovens, alunos. Ah, como se... Ah, por favor, né? Se é aquela criança... Não dá, não dá, não é? É, e a... Não dá, não são criancinhas mais não, velho. São mesmo, não. Já tem 12, 11 anos e já pensa besteira. E 10 anos. Né? Já pensa besteira. 10 anos, como sabe a pessoa? Tem, tem... O que é isso? Ah... Duas, né? Um tem 11 e o outro tem 10. É o Lufo. Já sabe quem é, né? Nossos primos. Sim, é pessoa besteira, pessoa porcaria. Eu deveria estar na... Não. Na iricélia já. Já deveria estar na iricélia. Ano que vem. Ah, maninha. Né? Como essa cidade é fofoqueira, desculpa se tem alguém da nossa cidade que é... Escrita, né, amarelo? Desculpa, mas a cidade é fofoqueira aí. Fofoqueiramente poluída. Não tem vergonha de vergonha. Não tem vergonha de vergonha. Não. E quando vem uma pessoa nova aqui, tipo, chega o famoso. É só um exemplo. É só um exemplo. Isso provavelmente nunca vai acontecer, mas... Na vida. Na vida. Se acontecer, eu vou falar que é um milagre, amarelo. Se acontecer, a minha raça fica bela. Sim, vai acontecer. Se acontecer, a minha é como? Meu Deus. Eu não namoro mesmo? Tô solteira. Mas essa é como? Tô solteira. Ah, e que não vai acontecer mesmo? Ela não namora? Não que eu saiba. Não namoro, não? É, mas tem gente aí que fica inventando. Eu inventei por acaso que a Maria que tava namorando, só maluca. Eu inventei por acaso que ela tava namorando, só maluca. Nunca inventou, Rafa. Você... Ah, por favor. Ah, por favor, você inventa... Você tinha falado que ela... O que você inventou? Nada, esquece. O que você inventou? Você tinha falado que ela... Ela tava com a Raquel Alice. Ela tá arruguei. Você disse. Vale, ela disse. Tudo tinha dito, Mariela. Tá registrado em vídeo. Tu inventou esse boato falso de mim, é? Foi, tá registrado em vídeo. Tá registrado em vídeo, tá? Não, eu recebi a quantidade de um monte de... Eu sei, você falou. Ai, vai... Eu tô com o queiro que vem de boato falso. É. Falou assim, ó. Ai, a Raquel e a Mariela vão se beijar. É porque a Mariela tá com o meio de encontrar a Raquel. Por quê? Não sei, Raquel, eu falei que é difícil, mas eu tô lá dentro. Ah, meu Deus, aí, Mariela. Eu... Ela tava o quê? Tá sabendo. Eu tô achando que a Raquel, eu acho... É doida. A Raquel bebeu muito, eu acho que ela fica bem igual. Ela também, ela... Ela, né? Fez um negócio que eu não posso falar em vídeo, ou pode? Mas é? É, que ela... A One beijou. O que a One beijou? Ela se beijou. Deixou um selinho. É, não foi aqueles beijos. Ah, a Mariela beijou a One, né? Ah, e agora tu vai zoar com isso. Ah, que eu não quero dar beijo na One. Ah, é, vai, vai, tu e beija. Mas eu sou um selinho de amigos. Tua vez. A Mariela bebeu cachaça, né? Bebeu cachaça, vai. Ah, tu é doida se você tem no meio. É. Como assim, ela beijou? Ah, agora bebeu cachaça, senão a Mariela tá... Meu Deus do céu. Mirela, tua mãe tá te amando. É, agora, ó. Tem que ir pra cá. Pra cá, hein? É. Oi? Eita, ele pula baixinho. Ele é... Ele aumentou um pouquinho do tamanho dele. Ah, tem que bater nesse negócio ali, ó. É o B. Aí. Pegar a moeda. Aí o A aqui pula. Meu Deus. Ó os bichos. Ai, meu Deus do céu. Ai, caiu. Aí ele só fica olhando. E se escorrega. É. Será que ele morreu? É. Ah, tem algum negócio ali dentro. O abate, né? É. O beba. O abate. Eita, nossa senhora. O abate aqui. Cuidado. Ai, meu Deus. O que eu quero dizer, Miralda? Tu tá achando uma perda de tempo aí, putz, filha. Tá ficando me errando na bolsa. O que ela tá dizendo que é perda de tempo? Eu acho. É, é. Porque não tem. Eu acho. Ah, Marielle. Até aquele negócio pra parar de brotar. Marielle, eu não... Pega esse escudo. A Marielle acha que é o perda de tempo. Como ele não pode me atacar... É, vai, aproveita e ataca. Tem alguma coisa aí dentro? Eita, tem uma minhoca. Mata a minhoca? Não. Ah, não tem como matar, não. Tem, não. Acho que se tu encostar nela... Ah, dinheiro, né? Hum. Ei. Dinheiro, né? Quem será que passou por aí? Quem será, né, Marielle? Será que foi o Sirigueijo? É, né? Se aqui se refugiar aí... Ela te mata, eu acho. Não. Não? Oxe! Não jogou ela... Se tu encostasse nela, tu morria. Aproveita que ela não tá matando. Eu tô com um pouquinho de vida. Tá, tem que recuperar a vida. Baixou? Vai lá, tem a coragem... Ai, meu Deus do céu, vou fugir. É, foge. De pegar água ali. A Gruny. Primeiro médico, tem que chamar aqui essa dela. Óbvio. Daquela véia maldita. Daquela véia maldita. Ali é um troço de vida. Aquela véia maldita, meu Deus do céu. Atrás do... Que eu deixei o... Do lixo? Não, que eu deixei o... Ah, a moeda. Não, eu deixei os inimigos pra trás. Ah. Quem? O teu parceiro? Não, inimigo. Ah. Deixei eles pra trás, eles são maluco. Oi. Aceita. Tem que atacar esse negócio pra virar um trampolim. Ai, meu Deus, é uma... Uma ceia, meu cara. Ai, tu esperava o quê? Ah, tu acha que é algum monstro. Eu não tenho uma verdade, não. Não tenho uma... Aham, né? Eu só bugarei. Eu tenho que... Eita, tu... Oxe, é a música do Sonic S, aí. É, meu Deus. Aperte o Z, ó. Pronto. Aí, ela ataca. Matou. Aí. Te matou, já? Ah, já. É, meu filho. Eu fui de bugar. Eu tô aqui. É. Eu achei que eles tinham tirado esses bugs. Agora, meu filho, acorda. Meu Deus. Tem tempo aqui. Meu filho ou minha filha? Já que é tu? Tem que pular pra lá, eu acho. Ó, tem um monte de... Que área é essa da fenda do biquíni? Uma área que ninguém conhece. É, é o lixão, ué. Deve ser. Cuidado aí. Pode ser. Tem que ficar pulando. Ai, meu Deus. Ih, vai ter que pular. Senão a gente morre. Fazer parkour. Fazer parkour. Fazer parkour. Ataca esses baús, vai que tem... Ó lá, um vagabundo. Não! Não, não, não. Ele vai te matar. Mas você cai. Eu não caio, não. Ei, não me perturbe. Seu vagabundo. Ele quer me derrubar hoje. Né? Ó o outro aí. Fazendo pra morrer. O outro quer te derrubar também. Ui, conseguiu. Tá na ponta. Não é, pô. Ah lá. Ah, não consegui. Que medo. Vai. Vai deixar o cachorro ir lá sozinho. Vai mais ela. Vou. Eu falei pra ela. Eu falei. Mãe? Eu pedi ela junto com você. Eu quero... Ela não quer ir embora. Vai, pô. Mania? Tu tá enfrentando... Ah, é aguenta. É aguenta. Ela tá enfrentando o ser paranormal. Tu vê? Ai, que bosta. Tu tá bugando essas vacas. Nem bugando tu tá sabendo. Sei sim, caramba. É, sabe, mas... Foi quando ela entrar. Eu não quero ir descerar mesmo. Rapaz, vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não quero ir descer. Esperando meia hora. Nós desçamos na ladeira. Ficando sentado ali naquele sol. Nada, velho. Vocês já men... Não. Vocês das meninas... Eu fico um pouco lá na frente porque eu sou um pouco. Ah, o ônibus veio pegar a loja. Meu Deus do céu. Eu fico até com um pouco. Eu ainda devia nem ter entrado. Combinado, você... Você e as meninas ainda ficam lá pra frente. Os meninos que ficam lá pra... Ah, não. Fica pra frente pegando o sol. Eu fico lá no... Pegando o sol. Eu fico lá. Eu fico lá um pouco na frente. Eu fico lá um pouco na frente. É engraçado. Ai, tu. Porque tu é a maior, né? Esqueceu que... Se tu for maior, tu fica na frente. Se tu for menor, tu fica atrás. Cuidado pra tu não morrer. Ah, eu sei que... Esqueceu até que não... Ah, não tem cedo. É de cedo mesmo. Não, e a gente é o Zuzi Masai, né? Ih, morreu. Ih, tá emarrote. Morreu. Ih, pô, essa velha... Meu Deus do céu, tá xingando a Granny mais do que ela pode. É o B, né? Que... É, o B que vai. Mas tu pode apertar o Z também. Vê, velha. Tá com o quê? Pronto, mas tu tem poder ilimitado. Safada. Quem é? Ah, ele tá ajudando, ó. Tá vendo que eu peço aqui, né? Não, que não. De que forma tu vai tentar bugar ela? É sério isso mesmo, mano. Eu consegui, eu tava na sala da mãe. Conseguiu? Eu consegui bugar ela de primeira, agora eu não sei o que eu não consigo. Por que será? Qual é o celular que tu tá... Tu tá falando do meu celular? Que... Olha aí, ó. Tem até propaganda desgraçada que não dá raiva. Não tem quando a gente tá assistindo o vídeo e vem essas propagandas? Dá raiva ou não dá? Não. Não tá fazendo nada que eu vou te fazer. Ah, não dá raiva. Meu Deus. Eu pedi água pra ela, pegar todo isso. Planei. Vixe. Agora é a verra minela. Já chegou nessa parte aí. Tá, você é ruim. Essa verra. Vai tentar aí tu bugar ela. Senta aí no meio, né? Vixe. É do... É do grande. Pega aqui, me dá aqui. Deixa eu jogar aí. Pô, moça. Deixa ela jogar, mãe. Tem como já de novo, porque deixa ela lascada. Ai, o que que tem? Olha. Quer dizer, como é que tá ruim? É por isso que o quê? Eu tô saindo aqui. Entra no meu lugar preto. Ah, é da Gwenia. É, é da Gwenia. Tu sabe, né, como bugar ela? Sabe não, ué. O bem que ataca. Olha o tipo de propaganda. Deixa eu baixar o jogo aí. Não, é... Bora lá, vai. Se não explodir meu celular. Bora lá. Você sabe bugar a Gwenia? Não sei, mani. É só pegar aquele vídeo lá, jogar esse pé da cana e só quando ela abrir a porta... Ai, esse bug não existe mais, não. Pronto. Tu não conseguiu bugar, foi de uma por acaso. Vai ter que atravessar a rua, ó. Meu Deus do céu. Mas tu ataca esse coisa aí, do... Se você atropelar daqui, eu vou matar quem vai atropelar. Meu Deus! Vai matar, é? Meu Deus. E aí, tu vai atropelar de volta, né? Ataca esse coisa aí, ó. O farol. Olha esse farol. O B que ataca. Aí, vai, vai, vai. Aproveita, aproveita. Aproveita que nem é um... Corno, hein? Se matou pela... Se nem se... Ó, alguém ativou o Google. Ativou. Filho da puta. Não é assim que é? É. Então. Olha, esses bichos são feios, amareli. Pegou aquele escudo ali, o ar pula, tá? Só pra te falar. Sem que é atacar aquele negócio pra fazer filho. Fazendo filho pela boca. Ah, fazer filho pode cair, né? Pela boca. Não, pela boca. Ah, fazer filho é tão... Tá chupando alguma coisa aí que não... Não, eu não vou nem falar nada. Qual é o que pula? O ar. Mas aí, tu tá nesse troço aí, tu não pula, não. Que é os portais, né? Igual o Felipe disse, né? Vamos chamar esse troço de portal, então. Já que os bichos saem daí. Ah, desgraçado. Meu Deus. Vou marcar esse aqui. É, é. Os bichos saem daí mesmo. Aí, ele é pra... Esse é o plug que todos vão estar querendo atacar ele, é? Então mesmo, ele é otário. Otário. É como atacar ele, não, querido. É como atacar ele, não. Pronto, tá bem. Eu queria ver... Ah, é pra gostar desse aqui. Eu queria ver se tivesse de dois... É pra gostar desse aqui, é. Se tu quiser... Não, é pra tu ir embora. Ele tá... Esse retardado aí não vai ajudar a gente. É. Vai entrar no cinema. Não, Mirella. Ah, esse retardado aí não vai ajudar a gente, não. O pescado. Eita, agora vai ter que achar a porta certa. Ai, meu Deus do céu. Pra... É. Vixe, Maria. Vai dar errado. E onde é essa porta? Não sei. Ou tu pode simplesmente vir por aqui... Ah, desgraçado. O que foi? Tu vai ver na porta aqui. Ah, não. É. Tu tem... É. Tu tem que achar a porta pra tu parar nessa daqui, ó. Qual dessas tu escolhe? Vai na sorte. É. Vai na sorte. Oh, meu Deus do céu. Vai na primeira que tu vê. Essa aqui. Essa daí, então abre. É. Tu parou ali. Então volta pra outra porta. Vai que dá aí outro canto. Ó, o Plankton já foi. Ah, tu parou ali em cima. Vai na porta ali de cima. Vai que tu vai em algum lugar. Ah, tu parou ali embaixo. Então vai nessa daí do lado. Meu Deus. Já tá nascendo porcaria de bicho. Aí, pronto. Agora é a chispa. Não perde. Ah. É. Vai no banheiro dali, ó. Porque tem o Lula Molusco pra salvar. Ai, meu Deus. Ai, desgraça. Aperta o Z aqui. Tu faz o Z. É corno, né, Mirella? Já, já, já. Só uma vez. Eu sei. Só foi recorrer. Vai gastar o teu... É pra ir pro alimento? Pra cá, ó. Tem que pular. A gente tem que vir aqui no banheiro. Mas depois tu vai ter que vir por aqui. Mas primeiro vamos no banheiro, porque tem negócio pra pegar. Onde? Não, aqui. Pula aí, ó. Tá vendo esse... Esse troço aí. Aí tem um vagabundo te... Vai, pula. Pronto, agora vamos ali no banheiro primeiro. Fazer o quê? É pegar o Lula Molusco. Aí bate em todas essas portas aí. Você não rola agora? Pra outro lado, ó. Fica melhor. Vai, ó. Achei... Tá fazendo cocô aqui. Tá fazendo cocô. Pra lá, ó. Pra outro lado. Pra outro lado. Ó, ali ele. É ter que atacar o... Coisa ali pra libertar ele. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Tu viu? Ela massacrou o bicho. Pronto. Ele não gostou. Não, fica aí, então. Que se dane. Fica aí, então. É, né? É, é. Não tá. Ah, tu sabe como é que é o Lula Molusco, não sabe? Todo maluco. Rabugento do caralho, velho. Eu não jogaria ele, não. Eu achei ele e morreu. É, também deixaria ele aí. Mas, é. Como é troço do jogo, pra gente salvar, então. É obrigatório. É, obrigatório. É, tu vai jogar assim mesmo. Nossa. Ah, até que tá conseguindo. Ela tá jogando como se fosse um computador. Agora tem que ir pra lá. Pra cá? Aham. Agora vai ter que salvar o Patrick. Ele já vai agradecer. Mano, esses bichos nascem... E renasce. E renasce. É. São... 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 Vagaverme. Eu não sei que nome o Felipe deu pra eles. Mas foi bicho... Laranja. Não sei. Bicho do portal, alguma coisa assim. Alguma coisa parecida assim. Ai! Aê, tu fez o slime. Vai ter que salvar o... O louco do Patrick. Que é? Não. Ele é... Ele é... Mano. Ele é aloprado nos desenhos. É maluco. Ele é maluco. Aí entra na porta. Aê! Pronto. Vagabundo. Engraçado. Vamos ver quem vai ser o próximo. Acho que... Acho que vai ser o Bob Esponja e o outro lá. O do... O vilão do TAC. Vai pegar o TAC. Bem, mas foi isso, né? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho. Pega a gente no... No Instagram, Facebook. É. Tem muito comentário no vídeo. É. E comenta sei lá o quê. E é isso. Tchau, gente. Fui. Fui.